dos direitos humanos da ONU, que todos os países que se dizem democráticos, todos os países que se dizem democráticos, devem garantir o que está acontecendo na Venezuela nesse momento, o que disse o STF venezuelano, que é igual ao Tribunal Supremo de Justiça brasileiro, eu inverti, o Tribunal Supremo de Justiça venezuelano, que é o STF, o equivalente ao STF brasileiro, disse que não pode ser contestado, que o resultado foi democrático, que o que os opositores querem fazer é um golpe, que eles não têm direito, não vai ser tolerada nenhuma manifestação de que essa eleição não foi democrática, de que a população não venceu, de que a soberania popular não prevaleceu. A Declaração de Direitos Humanos, que é mandatório num país democrático, ela garante a inviolabilidade da residência, do domicílio. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Mais uma vez, mais uma vez, um amadurecido, sequestrando pessoas, e hoje, como tem a internet para estar mostrando para o mundo o que está acontecendo, o verde, o molúsculo, fica irritadíssimo. Isso aí, para eles, é doida total, porque eles não suportam ver as pessoas sendo informadas, tendo a verdade ali a um clique. Um clique, a verdade está para essas pessoas. E eles tentam criar narrativa. Lá, ele tira as pessoas. Como o Bocó, falar que o Elon Musk quer sequestrar a mente das pessoas, quer ir contra o país. Esse cara tem minhoca na cabeça, né? Amassa o dedão no like, se ainda não foi inscrito e puder estar dando essa força aí para a gente. Se inscreva no canal e vamos juntos reagir a mais um vídeo aqui do Revisto Oeste. E isso é mais um exemplo que reforça a tese de que esta eleição na Venezuela foi, sim, fraudada. Se a eleição não foi fraudada, o resultado não foi proclamado e coisa do tipo, professor Suano. Pavinato, isso me deixa extremamente angustiado por várias razões. Essas imagens que nós estamos vendo é a imagem de alguém que certamente será morto. Ela, a probabilidade, talvez ela escape por causa do escândalo internacional que possa gerar. Mas ela não sairá ilesa, porque o hábito lá é um hábito de prisão acompanhado de muita violência. Ou estupro, né? Vale lembrar que para uma mulher não se sabe o que é pior. Se é ser assassinada ou ser violentada sexualmente. Ser estuprada, às vezes, é muito mais cruel do que torturá-la de outras maneiras. Depois a Geisiane, eu vou passar a palavra para ela. Mas é uma realidade que já é relatada por observadores internacionais, anônimos ao Tribunal Penal Internacional, de que as prisioneiras opositoras do regime Maduro são estupradas nas prisões. Sim, é fato. Foi atestada em várias situações. E veja, quando você faz a brincadeira, o gato ou o Kiko, por incrível que pareça, nós estamos numa situação que vai se aproximando do que está acontecendo na Venezuela. O que falta ainda é porque a dimensão no Brasil é muito grande e eles estão fazendo esse tipo de ação contra algumas personalidades que possam afetar diretamente o regime que nós temos no Brasil hoje. Mas não contra toda a população. Nesse momento, está indo contra toda a população. E o que nós estamos vendo ali, por exemplo, tem um dado que pareceu, assim, é sutil, é de uma sutileza. Foi a diretoria geral de contrainteligência militar. Onde que está a sutileza nisso? No simples fato de que a oposição pediu ao exército que tivesse vergonha na cara e, ao invés de pegar e estar dizendo, não, não, pega aqui esse ônibus e vai para lá, vai para aquele lugar que vocês estão livres, que assumisse o papel de, pelo menos, não machucar o povo. Se não é para tomar uma posição política, que pelo menos não machuque o povo. Foi isso que a oposição fez. Então, já mostra que foi a contrainteligência militar. Outra sutileza. Contrainteligência. Primeiro, é um papel do serviço de inteligência que não deveria ser dado, papel de polícia. Não cabe à inteligência fazer papel de polícia. Isso já é uma violação ao Estado Democrático de Direito. E pior ainda, para tentar justificar que eles não estão fazendo isso, eles mandaram a contrainteligência. O que faz a contrainteligência? Aquele serviço da inteligência que fica monitorando os estrangeiros ou as ameaças dos estrangeiros no território. Porque a inteligência não pode, pelo Estado Democrático de Direito, espionar o cidadão. O que significa? Eles já estão vinculando que a oposição, e esta senhora em especial, tem vínculos com fornecimento exterior. Logo, ela é uma traidora da pátria. Tem vínculos com o quê? Com o exterior. Vínculos com o exterior, está recebendo insumos, recebendo recursos, recebendo algum provento. Treinamento maduro, chegou a dizer que eles receberam treinamento no exterior, a oposição. Certamente, eles vão tentar colocá-la como uma traidora da pátria. Existe essa hipótese. Porque vincularam o Exército, as melhores Forças Armadas, vincularam o serviço de inteligência e a contrainteligência. Certamente, vão tentar dizer que ela é uma traidora da pátria, então se justifica, por exemplo, um fuzilamento. O que está acontecendo lá é de um nível de vileza que só indivíduos de muito mau caráter para tentar dizer assim, não, entrega para a Justiça. Se vocês têm uma questão, um disse que ganhou, outro disse que perdeu, vai na Justiça, a Justiça decide. Quando nós sabemos que a Justiça está a reboque do Executivo. Aqui no Brasil, ninguém sabe quem está a reboque de quem. Mas na Venezuela, a Justiça está a reboque do Executivo. Porque a Justiça, ela foi indicada pelo Executivo, aprovada pela Assembleia que tem maioria do partido governamental, de maneira que são aqueles que ele indicou que simplesmente segue as ordens do Executivo. Isso na Venezuela ou no Brasil? É, o gato ou o Kiko. O gato ou o Kiko. Exato. Aí, olha, só aí já concluo, olha que coisa mais absurda. Ele foi na Justiça quase respondendo a solicitação de um presidente que é seu amigo pessoal, dizendo, não, se tiver uma queixa, vai na Justiça. Por que ele foi na Justiça? Porque assim ele esgota aquilo que é a tramitação normal. Qual seria a tramitação normal? Não cabe ao STJ deles de fazer qualquer declaração, exceto para confirmar aquilo que o CNE determina. Porque o CNE é um poder do Estado autônomo. Ele não presta conta a ninguém. Ele já se antecipou respondendo aquilo que foi um pedido do seu grande amigo chapa do peito, que se abraça, só falta se beijar, para dizer assim, a Justiça já determinou aquilo que o CNE fez. Por que o que o CNE fez? Entregou as supostas atas que foram possíveis serem coletadas. Por qual razão? Porque, segundo eles, houve um ataque hacker que foi coordenado pelo Elon Musk. Olha que coisa curiosa, a contrainteligência militar está indo agora pegar os opositores? Afinal de contas, a contrainteligência trabalha no monitoramento dos estrangeiros que estão no território para verificar se eles estão atuando contra a soberania nacional. Meu Deus, isso é o gato ou o Kiko? O gato ou o Kiko. Pois é, e vale lembrar que essa líder, opositora, essa cidadã que trabalha com a Maria Corina Machado, que é a Maria Oropesa, ela é coordenadora na Venezuela de um grupo chamado Ladies of Liberty Alliance. É uma organização internacional de mulheres pela liberdade. É um movimento feminista pela liberdade. E, Giziane, não se viu aqui, a primeira-dama não fala que ela quer trabalhar pelas mulheres? A primeira-dama, ela não fala assim, não sei o que. A primeira-dama, ela não falou nada quando o enteado dela, o Luiz Cláudio, encheu de bolacha a mulher dele. Quando ele chamou ela de... Também ela não falou... Ela engoliu a seco. Está em campanha lá nos Estados Unidos, né? É. A Kamala Harris é mulher também. Exatamente. Kamala Harris, que é mulher. Exatamente. Ou ela não é mulher, vão dizer que essa que foi presa, na verdade, era uma reptiliana. Pois é. Olha, desde que a gente começou a fazer a cobertura do caso da Venezuela, isso tem ecoado bastante na minha mente, essa questão, né? Porque a opositora do regime é uma mulher e ela é perseguida. Você não vê um coletivo feminista fazendo uma única nota em relação a isso. Você não vê nenhum tipo de manifestação de nenhuma deputada feminista falando a respeito... Você não vê assim um tweet, não estou dizendo documentos formais, não. Estou falando assim um tweet para se posicionar a respeito disso. E é curioso porque a narrativa de todos esses movimentos identitários, eles têm aquela base anticapitalista e, portanto, eles partem da premissa de que quando a esquerda toma o poder, todas essas mazelas sociais são magicamente resolvidas. Então, o racismo é resolvido, o machismo é resolvido, enfim, a desigualdade social, todo e qualquer problema, todo e qualquer mazela... Dos direitos humanos... Quem? Silvio Almeida. Se posicionando a respeito disso. Você não vê nada a respeito de nada. Não, o posicionamento dele foi esse. Foi esse. É exatamente isso. E aí, você falou uma coisa, o Pavinato, no começo, quando você estava conversando com o professor, que me lembrou uma frase que minha mãe sempre disse, e eu cresci ouvindo ela dizendo isso. Quando a gente via casos de estupro na TV sendo noticiado, ela sempre mencionava que preferia a morte, que ela morreria, então. É um tiro, é uma facada, então ela morre. Porque a maioria das mulheres pensam isso, de tamanha violência, que é o estupro em uma mulher. E a gente não vê nenhum coletivo feminista falando a respeito disso. Nenhum no planeta inteiro falando a respeito disso. Porque o feminismo nunca lutou pela mulher. Nunca, nunca, nunca. E aí, só pra fechar a minha fala, me chamou a atenção que ela fez uma live, né, no Instagram, tinha ali uma audiência, e por meio disso a gente consegue agora reverberar em outros meios de comunicação. O Maduro, essa semana, falou mais uma vez que tem que regulamentar as redes sociais urgentemente. Por quê? Porque facilmente o Maduro poderia... Pra que essa fake news não aconteça. Exatamente. Facilmente o regime do Maduro, os meios de comunicação que fecham com o Maduro, o exército, todo mundo que está do lado desse cara, que é um assassino e um estuprador em massa, porque se ele promove isso dentro da sociedade dele, ele, portanto, é em massa, poderia dizer que ela se entregou. Olha, a eleição é tão legítima, o meu poder é tão legítimo, que ela, que está do lado da Maria Corina, se entregou e assumiu a culpa, e nós nunca saberíamos. É, o Pavinato, queria só registrar que a Corina Machado colocou esse vídeo na conta dela no ex, né, e classificou como sequestro da colaboradora dela. Sequestro pedindo toda ajuda internacional pra que ela seja encontrada, e até agora, muitas horas depois, ninguém sabe o paradeiro dela. E o Brasil também sequestra. O Felipe Martins está sequestrado pelo Estado brasileiro. Ele não tem crime, ele não fez absolutamente nada, e ele está preso. Ele está sequestrado, ele não pode sair. Não, o Brasil tem mais de mil pessoas sequestradas pelo Estado, porque quando você não tem requisito legal pra prisão preventiva, isso é sequestro. Sequestro, vou explicar pra vocês, qual que é a definição de sequestro. A definição de sequestro é tolher a liberdade de alguém à força. Quando você prende alguém, quando você tira uma pessoa de um lugar e leva pro outro, e ela não quer ir, é sequestro. Não, e acho que, em linha com isso que falaram a Geise e o Nogueira, o Pavin, sobre a força das redes sociais, é isso, né, a gente não saberia o que aconteceu com a Maria Europeça, aliás, é de se registrar a força dessa mulher também, né, que num momento tão dramático quanto esse, você imagina o pânico que se sente num momento como esse, na calada da noite, quando os homens do regime batem a sua porta, e ela ainda teve a frieza, a capacidade de filmar isso, postar nas redes sociais. E é por isso que eu acho que o Brasil tá pior que a Venezuela. Por quê? Porque aqui o Alexandre de Moura já tinha banido a conta. Sim, exatamente, é isso. Então, as redes sociais viraram um pesadelo de todo e qualquer ditador, por isso que o Maduro vai lá e pede pra todo mundo cancelar o WhatsApp, excluir do aparelho, porque as redes sociais, elas permitem que se drible esse domínio, essa hegemonia que eles têm dos meios de comunicação. Na Venezuela, você não tem liberdade de expressão, os meios de comunicação não vão reproduzir a história como ela aconteceu. Na Venezuela? O gato ou o Kiko. O gato ou o Kiko. Então, seja onde for, aqui, por exemplo, nós tínhamos Lula durante a campanha defendendo, e foi um dos termos mais usados por ele durante a campanha, a regulação da mídia, né? Então, é o sonho de quem quer um regime de poder sem contestações. As redes sociais têm esse poder. Agora, a informação importante é essa que você trouxe no final, Pavi, de que teve muito pouca adesão ao apelo do Maduro para que as pessoas desinstalassem o WhatsApp. É por isso que o Alexandre de Moraes já tinha resolvido isso aqui, ó, ó, uma canetada, assim, ó. Já tirou do ar o Telegram, por exemplo, né? O aplicativo Telegram já chegou a ficar fora do ar por decisão do Supremo. Pô, ele pôs o Elon Musk num inquérito, mano. Pois é. E o Maduro, que falou do TSE, não foi parar no inquérito. Não entrou. Por que será? Pois é, deveria ter ido, né? Essas coisas que me deixam incomodado, me dão um bizil, assim, sabe aquele oxiúro? Por que o Alexandre de Moraes colocou o Elon Musk e não colocou o Maduro no inquérito? Porque atacou as urnas. Atacou, falou. Falou que no Brasil a urna é frauda, a eleição aqui é frauda. Ele falou com todas as letras. O Maduro, eu não acredito no Maduro, mas o Maduro falou com todas as letras. Exatamente. E aí, quem cala consente, é a pergunta que fica, né? E diante dessa situação lamentável, mais lamentável ainda, porque se trata de uma mulher. Se trata de uma mulher. Porque vamos lembrar que os outros opositores foram mortos, os homens. Parte deles, sim. Parte deles, sim, mas assim, os mais, os linha de frente ali. Os linha de frente mesmo estão ainda vivos, mas você não ouve falar deles. Eles recuaram, eles se isolaram e foram isolados. Quem tem o protagonismo mesmo, parece que eles, por isso, teve inteligência. Eles estão fazendo um revezamento do protagonismo. A Corina Machado sempre foi uma grande liderança. Sempre foi. Mas agora ela é a grande voz. Agora ela é golpista. Agora ela virou fascista, golpista. Porque o Leopoldo Lopes não tem mais voz. O Leopoldo Lopes era o grande cara ao invés do Guaidó. E até uma coisa curiosa. Eu falei aqui, o Leopoldo Lopes, ele é tetra, tetra, tetra bisneto do Simão Bolívar. O único bolivariano que poderia ser bolivariano era ele. E mesmo assim, ele é uma figura que traz muito incômodo. Por quê? Porque até o símbolo do bolivarianismo não se enquadra. Porque o legítimo herdeiro do Simão Bolívar diz que isso é uma aberração. O meu tetra, tetra, tetra bisavô jamais permitiria esse absurdo. Ah, mas é isso. O que o povo... Bom, pessoal, é isso, né? É isso. E o Brasil está no mesmo patamar ou pior. Eu lembro quando o ex-presidente Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes falavam que em seis meses o Brasil viraria uma Veneza, né? E assim, se não foi em seis meses, foi antes. Não foi depois, não. Se não foi em seis, foi antes. Se os caras realmente conseguiram prever o futuro, né? Realmente os caras conseguiram ver o que aconteceria no país. E se a gente só não está 100% igual lá, ou está e a gente ainda não está sabendo porque a gente não está passando por um play, né? Por causa dos verdinhos, eu estou falando. Porque os verdinhos deles lá já se autodeclararam com o bandido, né? Os caras declararam apoio total ao bandido. O cara perdeu. Ele aliou tudo, né? Colocou tudo dentro da casa dele, mais ou menos assim. Deu abrigo para todo mundo. Deu abrigo e comida. Dificilmente, alguém que você dá abrigo e comida vai se trair, né? Dificilmente acontece. Acontece. Tem pouco. Questão ali de 20%, 30% de chance de acontecer. Sim. Mais ou menos nessa pegada aí. Porque, cara, para aceitar esse tipo de situação também, No mínimo, ele vale o mesmo que você vale, né? Mesmo que o verde vale. O verde não é confiável. Os caras que estão ao lado dele também não é confiável, né? Então, ele vai estar sempre entre a cruz e a espada. Sempre há um passo de ser destruído. O cara tem que ter coragem para fazer isso. Tem que ter muita coragem para fazer esse tipo de coisa. E se realmente rolar uma revolta do povo lá, não dá para ele. Não dá para ele. Ele pode causar uma guerra civil. E tendo guerra civil, pode haver interferência, né? De outros países. E ao invés dele sair para prisão, Ele pode ir com o megrama pela raiz. Por isso que eu acho esse tipo de coisa muito arriscado Para um cara que já está muito bem vivido, hein? Nossa! Mas muito bem vivido. Às vezes o cara não quer sair ou não pode sair, né? Existe também, pode ser que haja aí Uma força maior para não deixar ele sair. E quando você entra Nesse tipo de coisa que esses caras entram, Eles são obrigados a servir A força maior, né? Sempre tem uma força maior E às vezes essa força maior tem que Pegar alguma coisa ali Que é passada para eles através de outra E vai sempre Pegar o topo de uma pirâmide. A gente tem A pirâmide aqui Aí através da nossa pirâmide Formam Uma mega pirâmide Com várias Minipiramidezinhas Aqui no Brasil A gente tem Pode ser que a gente esteja Formando também Uma mega pirâmide E muitos Chamariam de teoria Da conspiração Mas A gente não sabe Vamos ver alguma coisa aqui Descubra quanto É o salário de Rebeca Andrade Vamos descobrir agora aqui Vamos ver se tem Vamos ver se a gente Descubra aqui E não Não Eles falam Descubra Mas aqui não tem Nada Falando, né? Não tem Era só para dar uma Clicadinha mesmo Ai, ai Descubra quanto Fábio Massal Declarou de patrimão Também Não vou querer descobrir Justiça de São Paulo Suspende Programa Escola Cívico Militar De Tarcísio Amando De quem O povo brasileiro Já sabe, né? Ah, mas Por que Alguém mandou, né? Alguém Deu a ordem Alguém Alguém O Brasil inteiro Conhece Fez uma ligação E Conseguiu fazer Esse negócio Danone cuspiu Na cara De um Pagador de imposto Um cara que paga O salário dele Ontem Ele cuspiu Na cara do cara Vai continuar Com o seu cargo De boa Ele rachou Fez o racha, né? O pai da racha E está tudo bem Para ele Está de boa Já o Neymar Porque tomou banho Em um lago artificial A justiça Quis tentar Pegar um dinheirinho Do cara, né? Esse povo Simplesmente Porque ele Não se declarou Amigos Dos caras Da rede global E do sistema, né? Ele Não se curva Ao sistema E aí o sistema Tenta contra o cara Toda vez Que eles Podem Adé Сергей Tenta contra o cara Pagador de imposto Pagador de imposto